Tá, vamo começar a ver fanart agora, então. Vamo ver fanart agora. E aí, conforme a galera entrar, a gente vai. Vamo lá, peraí. Ah... Cadê? Fanart, 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 fanart. Puta, mano, mas eu não lembro onde a gente parou. Será que eu marquei? Qual a chance de eu não ter marcado, chat? Qual a chance de eu não ter marcado? Eu marquei? Puta que pariu, rapaziada. Ô, ô. Eu marquei essa. Marquei essa, marquei essa. Ok. É, né, é. Está azulzinho reagir, ok? Eu já vi essas. Aqui, ó. Tamo junto, montaria. É nóis, mano. É nóis, é nóis. É nóis, é nóis, é nóis. Tá bom, vamo lá. Deixa eu colocar minha câmera em outro canto. Colocar minha câmera aqui. Vamo lá. Mount de visionários, me dá vontade de fazer uma. Tá aí, o Mount com a sua roupinha de Among Us e Dino. Ah, que bonitinho. Eu dei Among Us e eu dei Dino. Gente, eu tô aqui, ó. Oi? Eu tô nesse canto aqui, tá? Que bonitinho, mano. Peraí, peraí. Calma. E aí, lápa, seu safado. Ai, quase que eu derrubei tudo. Vamo lá, vamo ver fanart enquanto eu como ameixa? Ameixa. Seus cabelos de pica... Caralho, que casaco bonito. Caralho, que casaco bonito. Bonito. Fofinho. Fofinho. Gostei. Gostei. Fofinho. Meio que arco-íris, foda. Queria que tivesse ficado bonito assim, mano. Ficou as nuvens tudo cagadas. Ah, mano. Olha que bonitinho, velho. Saudade de fazer maquiagem. Essa porra, essa peruca que não chega nunca, vai tomar no cu. Se saiu... Nossa, que desgraça, site de longe, mano. Por que tem duas? O que mudou? Ah, ela colocou um... Entendi. Bonito. Azido pra cacete. Bonitinho, bem que a coíro. Ah, olha o dinozinho, o coração, mano. Pera que eu abandonei a ideia de usar os dinos de... Nossa, o que aconteceu com os olhos dele, mano? O que aconteceu com o olho dele? Gostei, gostei. Caralho, é a Gabi. Olha. Bonita, Gabi. Nossa senhora. Sou eu criança. Essa é a foto da Inglaterra, né? Bonitinha. Mal de arco-íro. A maquiagem e o cabelo. Legal. Legal. Gostei. Realmente eu com vergonha desenho mal de maquiagem de Among Us. Ah, da hora pra cacete. Da hora pra cacete. Parece Jojo, não parece? O pouco que eu conheço de Jojo, eu diria isso. Tem uma ameja aqui que tá muito azeda. Cabelo do arco-íro. Bonitinho. Deixa eu só ver quando a galera entrar no Discord. Tá, a luz tá aqui já. Ai! Deixa eu ver se o Léo respondeu. Oi, amigo. Tô vendo as fanatics. Pronto. Cês querem algum, chat? Eu quero. Cês querem algum? Eu quero, eu quero. Cês quer M&M, amigo? Eu quero M&M, o azulzinho. Eu tô vendo as fanarts. Que fanarts, doido? As minhas fanarts. Pega azul. Pega o azul. Pega. Dá minha boquinha aqui, ó. Pronto. Hum, gostoso. Eu não entendi o que que é isso aqui. Mas bonitinho, parece um pou. Pera aí, amigo. Ah, que bonitinho, Dino. Coisa linda, mano. Meu nome é Ana Cláudia. É a 2306-2808. Da hora. Tava assistindo a live, decidi fazer um top 2 poses que o Mount faz. Pontaria. Eu fico assim mesmo? Alô? Eu queria te perguntar uma coisa. Ei. Você não quer fazer as missões do Céssio? Quero pra caralho. Quer fazer hoje, agora? Mano. Eu faço. Tá bom. Você vai só terminar de ver a sua nart aí? Eu vou ver a sua nart. Não sei se eu vou terminar. Porque talvez eu tenha ficado muito tempo sem ver. E talvez tenham muitas. Mas eu vou ver... Eu vou ver. Ninguém manda a fanart pra mim. Todo mundo me odeia. Só manda a fanart pro Luciano e pro Fernando. Ai, olha o Luciano e o Fernando aqui. Olha eles aqui, ó. Ai, eu sou o Fernando. Eu sou muito... Eu sou o Luciano. Vou matar todo mundo. Só fazem meu canal de fanart. É só fanart dos meus dinossauros. Fanart da Carol. Caralho, o cabelão que eu tô, mano. Olha o cabelão que eu tô. Nossa. Oi, hein. O canal é seu e tem fanart da Carol, mano. Tem a fanart da Gabi também. Tem a fanart da Gabi também. Não faz sentido. Ai, mano. As pessoas mandam... BRNJ, tamo junto, mano. Amigo. Me dá 15 minutos. Se pá, menos. 10 minutos. 5 minutos. Puta. Vamos agora, vai. Ficou que você se aberto. Ah, mano. Fanart do kawaii. Que bonitinho, mano. Ai, gostei. Gostei. Se eu tivesse o animalzinho, vocês podiam fazer fanart só do animal, mano. Não ia me importar nem um pouco. Olha que irada. Muito melhor que o dono, né? Porque animal é muito melhor que é dono. Por isso que eu fico muito feliz quando fazem fanart sua, Malt. Beleza, mano. Beleza. Isso é tipo o meu cachorrinho de estimação. Olha que da hora essa aqui, mano. Au, au. Amigo, oi. Você viu o stories que eu postei hoje? De madrugada muito... Muito com sono? Do efeito dançando. Ah, eu vi, mano. Eu vi. Mano. Ô, eu fiz aquilo. Eu falei, nossa. Aí eu postei, eu falei, nossa, que ruim, né? Que estranho. Eu falei, ó, vou postar no Twitter também. Porque eu gostei. Ficou muito ruim. E, mano, eu acordei hoje. Eu abri meu Twitter. E eu comecei a rir. Dançando. Olha como eu danço. Au. 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 Por quê, Luiz? Eu gosto do final. Au. Au. Eu subo. Au. Olha eu dançando. Tá. Enquanto você ver aí, então, amigo, eu vou terminar uma missão aqui que é de matar de Jiggle, no casual. Tá bom. Beijo. Tá, beijo. Ah, amigo, amigo, tá aí? Hum, não tô. É... O que é isso aqui do meu lado? O que é isso aqui do meu lado? O que é isso aqui? É um fantasma? Que bonitinho. Ah, é do Halloween, né? Olha o montaria confuso. Da hora. Bonitinho. Sou eu morto? Beleza, mano. Legal. Olha o P. Essa é uma camiseta com P. Ah, mano, fizeram um bordadinho do dinossauro. Dinozinho, mano. Dino dando um zoe. Ah, mano, dinozinho. Que bonitinho, mano. Bonitinho. Meu Deus, eu criança, velho. Sou eu criança? Sou eu criança, né? Sou eu criança. Sou eu criança. Sou eu criança. Bonitinho, eu da criança, mano. Ah, esse foi o Nerd de Halloween que eu tô vendo em dezembro. Ah, fofinho, fofinho. Fofinho. da porra. Ah, porra. Caralho. Olha o cabelo, meu brother. Caralho, esse aqui levou tempo. Esse aqui levou tempo. Da hora. Bonito, gostei. Gostei, gostei. Caralho. Nossa senhora. Que? Ai. Vamos pra Hogwarts. Sou eu da... Azul. Caralho, que muito louco. Caralho, que muito louco. Caralho, eu gostei muito dessa. Eu gostei muito dessa. Puta merda. Olha que foda. Gostei. 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 Bacana. Foda. Foda. Bonito. Ó, que bacana. Arco-íro, mano. Bonitinho. Corvinal, corvinal. Isso aí, mano. Azul, corvinal. Tamo junto. Arco-íro. Ah, mano. Ah, não, Cuca. É um palhaço. Ah, não. Agora vão ter as fanar de palhaço, mano. As fanar de palhaço. É bonitinha a maquiagem de palhaço. Gostei de fazer a palhaço, mano. Cabelo de fogo. Eu não fiz cabelo de fogo. Deus me livre. Imagina passar essa potse vermelha. Três meses pra sair. Bacana. Nem isso. Mais que três meses. É o palhaço. Quem faz o palhaço rir? Putona. Eu ia perguntar se não tinha nenhuma com o putona na cara. Tamo junto. Tamo junto. Aqui. Olha. Olha. Mais um bordado. Quis mostrar a parte de trás porque achei muito bonita. Nossa. O que aconteceu na parte de trás? Caralho. Que muito louco. Gostei. Bonito. Bordado. Da hora. Ah. A pessoa usou esse desenho de referência. Legal. Legal. Eu queria saber bordar. Fazer uma coisa da vida. Ah. O cabelo do arcoio. Contou com o meu olho. Contou com o meu olho. Por que tão sério? Nossa. Ah. Tentei fazer alguma coisa no fim de semana e saiu isso. Porra. Da. Nossa. Olha a minha cara, mano. O que que eu. Bacana. Gostei. 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 Gostei bonito. Gostei bonito. Monte de panda no pão meu party. Eu falei que eu sou o panda rosa. Eu sempre sou o panda rosa. Sempre roubo o meu panda rosa. Mas pera que eu tô sem zoom. Tamo junto. Tamo junto. Eu falo que eu sou o panda rosa. As pessoas roubam o meu panda rosa, mano. Aí o panda rosa. Foda. Mount medo. Porra. Eu teria... Eu tenho medo de mim mesmo. Da hora. Da hora. Da hora. Da medo. Gostei. Mano, parece que foi pintado com um lápis. Olha que muito louco. Gostei. O contorno bugou. Mas tudo bem. Nossa. O contorno bugou. Que tristeza. Da hora. Ah, mano. Olha o sem barba. Parece um Max Steel. Rosto de criança. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Mano, eu gosto muito desses desenhos que tem textura, mano. Eu gosto muito desses desenhos que tem textura, mano. Bacana. Bacana. Os cabelos mais feios do site. Você já chamou meu cabelo de feio? Buuuhu. Rage. Uhuuhu. A fúria tomando sarrafa. Ai, mano. Eu não aguento. Mount. Mount. Urgente. Urgente. Eu preciso de 5 mil reais. A minha chave Pix é 1, 7. Tá bom, vai. Vai, Luiz. Deixa eu falar uma coisa. Zero e Calango estão online para o CS hoje. Que horas? Que horas? Tá bom. Que horas, Zero? Tu pensou bem no horário. Não. É que o Zero mandou. CS hoje, cuzão. Guarda a vaga para o Calango que ele vem também. Ok. Mano, e o Zero e o Calango? Que eles... Eles... Têm um projeto de hotel. Eles vão fazer um hotel. Sério? Hotel Rabo, né? Exatamente. Gostei dessa. Mano, as pessoas são muito... São muito... Mano, eu preciso comprar uma moda e bang. O que é essa pessoa, mano? Bang, não é? Bang. Um cara chamado... Bung. Mano, privado 3, privado 3, privado 3. Que porra é... Ah, com 8 pessoas. Um cara chamado Calango, com a foda do Calango. Às vezes penso que preciso ficar sozinho. Às vezes no silêncio da noite. O cara tem dois servidores em comum comigo. Ai, mano. No teu rabo. Eu moraria no teu rabo. Olha a borbinha aqui, ó. Ó, ó. Hã? Como? Hã? Hã? Caralho! Que muito louco! Mountzera de cabelinho gradiente, mano. Olha o cabelo que bonitinho. As cores do cabelo. Da hora. Da hora. Doce ou travessura? É nóis. É nóis? É nóis? Bonitinho. Ah, o dinossaurinho! Eu disse saia, mano! Comprar saia. Não, vestido. Saia. 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 Eu disse saia, mano. Tamo junto, saia. Mano, eu vou criar um relacionamento aqui, velho. Eu vou criar um relacionamento aqui, ó. Acabei de criar um relacionamento... Hum, não, mano. É pra criar um relacionamento... Caralho. Criar um relacionamento aqui, mano. Ó, ó. Ó uma amizade surgindo aqui, mano. Ó uma amizade surgindo aqui, chat. Ó uma amizade surgindo aqui, ó. Ó uma amizade surgindo ali, ó. O que será que eles estão falando? Amigo! Tá. Deixa eu ver. Tem mais alguém pra eu jogar ali? Não. Porra, ia criar uma relação ali. Amigo, oito horas. Ok, ok. A gente tem duas horas pra fazer missão. Tem duas horas pra fazer missão. Então, eu queria jogar um Fall Guys também, mano. Puta, pior que Fall Guys eu já joguei. Se você quiser jogar Fall Guys, amigo, fique à vontade, mano. Ah, fica à vontade, né, mano? Ai, a Fúria perdeu, mano. Puta que pariu. Ah, mano, eu... De cabezinho, né, mano? Puta, pior que eu zoei o Hakim no começo do jogo, mano. Falei, Hakim, desculpa, mano. Tô vindo pedir desculpa aqui pelas cacete que você vai tomar. É verdade, era moto contra o Hakim, né? Eu vou mandar uma mensagem pro Hakim. Eu já pediria desculpa, mano. Já até ofereceria uma malmada, mano. Peraí, peraí. Ué? Ei, cara, tem música tocando? Da hora, Hakim. Beleza, mano. Quer me... Quer me ver triste, né? Perdemo. Descobrir se ele é do mal, não. Tá? Mas imagina se o cara que tá me ajudando é do mal. Beleza, mano. Quer me ver triste, né? Perderam? Ah, Mount, você sabe que não foi por mal, cara. It's only business, man. It's only business. Apenas negócios, Mount. Beleza, mano. Só apenas negócios. Só não fala mais comigo. Só apenas negócios. Ok? O Mount tava assistindo o Furia contra a Liquid, cara. It's just business, bro. Ai, filho da puta. Nossa, mano. Não sei não, Mount. Esse cara daqui. Opa. Só não fala mais comigo. Ah, chat, mano. Cara, sabe qual é a true? Eu nem preciso assistir os jogos da Liquid, porque assim, eu sei que eles vão ganhar. Que isso? O cara tá vivo. O cara mandou essa, chat. Eu sei que eles vão ganhar. Tá ligado? Eu não vou ficar ouvindo baboseiras, mano. Eu não vou ficar ouvindo baboseiras. Tá? Eu não sou pago pra isso. Tá? Pra ficar ouvindo... Pra ficar ouvindo sacanagem no meu ouvidinho, tá? Ó, sem rosto, só pra treinar. Tamo junto. Gostei. Gostei. Sombreamento. Da hora. Tamo junto. Bacana. Olha o cafezinho, mano. Ah, olha o Mount D. O foda é que eu não tenho nenhum traço que seja... Eu já falei sobre isso, né? Eu não tenho nenhum traço que seja... Que seja muito... Tipo o Felps ter um cabelão foda dele, mano. Eu não tenho nenhum traço, mano. Que tristeza. Nossa, quando eu bati... Quando eu bati 300k? Em novembro. Puta. Passou já. Tamo junto, mano. Que bonitinho. Parece um personagem de Divertivadamente, mano. É nóis. É nóis. Nossa, que muito louco. Tamo junto. O que aconteceu com meu dedinho aqui? Meu Deus, meu dedo. Meu Deus, meu dedo. Gente, eu tô começando a desenhar. Ah, pera. Tem aqui, ó. Ah, sou eu cozinhando. Sou eu cozinhando. Agora que eu entendi a minha faixa aqui, chat. Gênio. Gostei. 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 Eu não tava identificando que tava de lado, mano. Tamo junto, mano. Sou eu cozinhando. Gostei, gostei. Gente, não olha. Meu Deus do céu. Tô todo pelado. Puta que pariu, mano. Fiz sem roupa porque eu quis, meu Deus do céu. Porque eu tô pelado. Por que eu tô pelado? O que aconteceu comigo? Caralho, que da hora as cores, mano. Gostei muito das cores. Ah, Carol, com... Com o quê? Com giz pastel oleoso. Parece uma pintura do Van Gogh, mano. O grito. Não, tô brincando. Não, mas pior que parece mesmo, mano. Tipo, as cores. Ou sei lá, o estilo. Quer ver, ó? Quem que pintou? É o Eduardo? Como é que é o nome do menino? Que pintou o grito? É o Eduardo? Qual que é o nome do cara? Qual que é o nome do cara? Aqui, ó. Tá vendo o que eu tô dizendo? Tá vendo o que eu tô dizendo? Edward Monk. Isso mesmo, isso mesmo, Eduardo. Ele mesmo. Ó, eu vou puxar a galera aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó a bagunça que eu tô fazendo aqui. Ó a bagunça que eu tô fazendo aqui. Não, Yas. Fica ali, Yas. Ó a bagunça, ó a bagunça. A galera trocando ideia. Para de sair, mano. Nossa, mano. A galera tá saindo, velho. Para de sair. Ah, a galera tá entrando, na real. Não tá saindo. Ó a baguncinha, ó a baguncinha que eu tô fazendo ali. Ixi. Tá. Nossa, o que tá acontecendo? Tá, fragmentou. Fragmentou, fragmentou. Foi cada um pro lugar. Vou jogar todo mundo pro geral. Aí vocês que se virem depois. Vai todo mundo pro geral. Se foda. Aí vocês que se separem de novo. É isso, mano. Vai todo mundo fazer uma grande conversa. Como é que eu faço isso aqui? Aí, ó. Pronto, gente. Pronto. Todo mundo trocando uma ideia junto. Que nem amigos. Ah, cara. Eu não consigo arrastar. Para de sair, pô. Eu quero fazer todo mundo... Pelo menos uma vez. Aí, pronto. Nossa, quanta gente. Nossa, quanta gente. Pronto. Agora vocês ficam afontados aí pra fazer o que vocês quiserem, mano. Ah lá, eu. Bacana, bacana. Gostei. Tamo junto, mano. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Eu referi uma menina super poderosa. A Carl tá bugada. O que estava narrando junto, ele tá comentando o jogo. A pessoa chegou e falou... Que aê, mano, se foda! É isso, é isso. Não, não, não. O cara só chegou e falou... Pô, vai ser muito legal narrar aqui, porque... O Kami que me apresentou o jogo e tudo mais. Eu estudei com ele. Eu fiquei tipo, mano, porra, foda, né? Legal. O cara provavelmente tem um conhecimento a mais do jogo que eu não tenho. Tipo, ele... Vamos ouvir, vamos ouvir. Enquanto a gente vê as fanarts. Foda. E aí, 2019, eu estava no Face e teve um jantar com os LGBTs... Luciano? Do Face. E... E aí, tava eu, Minerva, Samira Close. Mano, é o Luciano e a Xuxa? E era pra estar a Mandy... Eu gosto muito da Samira, velho. Nossa, muito incrível. E era pra estar a Mandy quente, mas ela não podia. A Erin, a Erin, ok. O quê? A primeira interação dela comigo pessoalmente. Ela entrou assim, ela veio cumprimentando todo mundo, ela passou pra mim. Oi, linda, travesti também? Ai. Foi a primeira interação dela comigo. Olha, mano, de novo, Kato, Mount Kato legal. Só que coisa, mano. Nossa. E aí, mano, eu cheguei pro Kami. Eu falei, ah, 2015 aconteceu isso e isso. Eu fui narrar um campeonato de LOL. Ele, ah, sério? Nossa, quem? Tipo, ele ficou até meio surpreso. E aí, eu fui mostrar a foto da pessoa. Eu nem conheço essa pessoa. O cara tinha metido um puta B.O. pra mim na época. Não, mas o cara não falou que estudava com o Kami? Falou que estudava e que o Kami apresentou o jogo pra ele, tinha ensinado pra ele. Ah, tá, tá, tá. Nossa, o Kami não tinha ideia de quem era o cara. É. Olha o Felps, amarelo. Puta B.O. não, puta K.O, né? Olha. Carioca, que tem muito carioca, né? Você não sabe gira, não sabe gira. Eu percebi que eu jogo LOL melhor quando eu tô conversando com as pessoas, porque daí eu presto mais atenção no jogo, saca? Tá jogando LOL, Daniels? Tô jogando LOL. Nossa, eu tô vendo Fortnite. Principalmente quando eu tô jogando, quando eu tô jogando LOL, eu fico lendo chat, sabe? Só que daí eu me distraio lendo chat, porque eu tenho que ficar olhando pro lado. É verdade aí, chat. E quando eu tô só jogando, olhando pro game, é mó da hora. Roubaram meu estojo, então o Gabriel Palhaço tá vermelho. Cara, LOL é divertido quando você tira pra jogar LOL, assim. Mas, tipo, o meu ponto é que eu não tenho mais vontade de tirar pra jogar, velho. Porque pra você jogar LOL bem, pra você se divertir jogando LOL, você tem que ganhar. Porque se você perde, o jogo é uma merda, velho. Todo jogo competitivo é assim. Aí, tipo, você tem que jogar full concentrado, você tem que estar empenhado pra ganhar, né? Mano, eu tava falando aqui da... Eu sinto muita falta de competir. Eu amo competição. Eu sou uma pessoa muito competitiva. Não dá nem pra perceber isso quando eu jogo CS, né? Não, nem percebo. Eu tento não transparecer pra vocês e tal. Pra não ficar chato, né? Mas eu sinto falta de competição, mano. Eu tô louco pra fechar um time e jogar campeonato ano que vem. CS, em janeiro. Nossa, mano. Jogar campeonato da AGC. Aqueles amador, tipo... Ah, canata amadorzinho assim. Pegar, ficar uma hora por dia treinando smoke, treinando bang. Em live mesmo, que se foda. Porra, da hora, hein, Luizão? Se precisar de mim, mano, eu tenho uns contatos pra você aí. Ricardo Lepra. E o Mount hoje tava trocando ideia, falando pra gente jogar 5x5 contra o time da Fúria. Puta! Hoje eu tive uma reunião com uma pessoa da Fúria. Aí eu tava conversando com ela e ela falou assim... Ah, mano, você tem que... O cara da Fúria, né? Você tem que chamar a galera da Fúria pra jogar. Chamar o Cacerato, chamar o Vini, essa galera. Aí eu falei, ah, mano, o meu chat vira e mexe e fala pra gente fazer um 5x5, né? Aí ele falou que vai ver se rola, mas eu acho muito difícil, eu acho muito difícil. Mano, esse cara não para de vir atrás de mim. Esse cara não para de vir atrás de mim. Nossa, mano, eu daria... Nossa, ia ser só pedrada no Arte, mano. Pau, Arte, toma! Eu falei, mano, pra gente fazer um... Começa um 11x0 pra gente pra ser justo e aí o resto do jogo é jogo. É uma possibilidade real a Fúria querer colocar os caras pra jogar, assim, um warm-up contra a gente, só de brincadeira, saca? Ô, de verdade... É difícil o jogo pra eles treinarem, né? Eu... Eu acho que seria muito legal se a gente, tipo, misturasse os times, tá ligado? Puta, entendi. Tá, eu só não jogo no time do Henrique que eu sou alpe, ele é alpe, eu quero dar bala nele, mano. Tamo junto, Henrique. Nossa, vem em mim, vem em mim, Henrique. Nossa, pior que seria bem da hora, né, mano? 10 pessoas... Fica assim, Luizão. Ó, Luizão, Calango... E mais algum outro... O Luizão, Calango e o Mount, 2 pro player e eu, o 0 e 3 pro player. Balanceado. Da hora, da hora. Fudendo. Não, tem que ser eu, 0 dano... É, porque um time vai ter um pro player a mais, né? Ó, tem que ser, tem que ser o 0 e o Mount e 3 pro player. É, isso, isso, isso. E aí, Dan, Calango e Luiz e 2 pro player. Pode ser também, foda-se. O negócio é o Highlighter. O negócio é matar o Henrique de Alpe, mano. Tem um maluco com 6 barra 0 aqui, que porra é essa, velho? Eu não consigo ficar vesgo, mano. Eu não sei ficar vesgo, mano. Você não sabe? Ó, ó. Porra, mano. Essa que é a bosta, velho. Eu tô jogando logo aqui, conversando com vocês. Eu tô prestando atenção no meu game, mas não é o que tá acontecendo no jogo. Eu apertei tab pra ver, meu time inteiro tá 1 barra 6, velho. Que porra é essa? Meu top tá 2 barra 6 de Nasus de Manamune. E meu bot lane tá 2 barra 9. Isso aqui é progresso, entendeu? Tamo junto, mano. Parecendo um anticristo. Eu nem subi meu elo hoje em dia, mano. Pra prata 2. Nossa. Mano, o pior é que, tipo, eu joguei muito. Ó, falaram. Duís Calango, Dan, Henrique e Yuri contra Mount Zero, Arte, Cacerato e Vini. Justo. Eu quero dar bala no Arte, mano. Dá jogo, dá jogo. Não, já clipa. Dá jogo. Eu tava vendo uns highlights da Fury. O Arte é muito bom, mano. O Arte e o Yuri, mano. Os caras são... Eles são muito bons. Eles são muito bons. Chega a dar raiva, velho. Mas o Cacerato ganhou o melhor jogador, né? Melhor jogador do Prêmio Esporte, eu acho. Sim, não, não. Os 5 são bons pra caralho. É, os 5 são bons pra caralho. É, porque o Sylight que eu tava vendo só tava... Tipo, a maioria do Sylight era dos dois. Mano, você já clipa, você já marca a Fury, já pede o dia aí que vai ser. Quando os caras vão estar liberados. Tá bom, tá bom. Ela terminou de colorir, terminou de colorir. Vou fazer isso no ano que vem. Então, é mais fácil o nosso... A gente se adaptar ao horário deles do que ele do nosso, né? É, não. Exatamente. Tem que ver... Que bonitinho, mano. Olha, velho. Entra a gente. Liver. Olha, que bonitinho, mano. Esse é o Heitor? Esse seria o Heitor? Nossa, o que a gente tá falando? Oi, gente. Oi, gente. Ah, não. Fizeram uma fanart e vinha, eu vim aqui ver. Ah, não, mano. Fanart do Heitor, não, velho. Sim. Eu tenho cabelo roxo. Azul, usam óculos. Ah, velho, lá é um jogo muito triste, né, mano? Tem olho azul. Eu pareço um pouco com o Malte, eu acho. Ai, Heitor, me pegaram na faca, no casual, Heitor. Tio Luiz, você já considerou começar a tomar centrum 30+, as vitaminas? Meu tio toma. É matar 18 na Desert Eagle. Toma centrum. Eu falta dois kills. Vou entrar e fazer as missões. Tem que tomar centrum pra não ficar com o osso do vidro. Mano, essa daqui é a minha saideira lá hoje. Esse jogo aqui é a tacara da saideira, né? Tio Dan, hoje a gente vai jogar com a Line Up original. Qual é a Line Up original? É verdade! O Malte, ele tá tirando cochilo pra jogar. O Luiz, coitado. O Dan, o Zero e o Tio Calango. Nossa, hoje... Ah, o Tio Calango vai vir dar bala hoje. Tio Calango, finalmente, né? Finalmente. Ele tinha saído pra comprar cigarro, velho. Ele falou, teve um dia que ele ia jogar, ele falou, não, vou lhe pegar um cigarro. Eu entrei na live essa semana, ele só jogava uns jogos chatos. Cyberpunk, Spirit Ver, só um jogo chato. Nossa, mano, finalmente eu matei. Vocês viram que os caras devolveram todo o dinheiro de quem comprou Cyberpunk pela Sony, velho? Eu vi essa, velho. A Sony vai dar refund em todos os meus games. Mano. Nossa, ô. Mas se lançar um jogo naquele estado ali é meio triste, né, velho? Mano. Gente, o Tio Malte tá tirando um cochilo pra jogar depois. Olha ali, coitado. Acorda ele. Ei, Tio Malte! Ei! Uau! Uuuu! Gente, eu acho que ele desmaiou. Hum. Vou chamar ele, tá? Tio Malte, vem fazer live. Oi, gente, voltei. Tava dormindo, tava dormindo. Voltei, voltei, mano. Nossa, mano. Ô, mas é isso, não é culpa dos devs, tá ligado? É, mano. Tipo, mano, pra mim é culpa 100% deles terem dado... deles terem falado data de lançamento. Mano, é... Se eles só tivessem ficado calados, tipo assim, mano, ó, o jogo vai lançar entre, sei lá, 2020 e 2021. Tipo assim, eles dessem esse prazo de um ano, um ano e meio. Mano, peraí, velho, peraí, 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 peraí. Hum... Gurizada. Da minha live. Eu tô há 15 minutos conversando eu com o Luiz e com o Malte com o áudio, tipo, mutado no BS e ninguém... Não... Me falou que o áudio tá mutado. Não, 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 não. Ninguém chegou assim e falou, dã, você tá conversando... Brincando. Não, você tá brincando, tá brincando. Você tá de brin... A primeira mensagem que eu vi agora foi... O meu chat tava rodando, as pessoas estavam falando. Só que a primeira mensagem que eu vi aqui foi, ele tá falando com alguém no fone, né? Aí eu falei, ué. Mano, esses dias eu tava ouvindo música e eu tava, tipo, mano, até cantando a música aqui e tava mutado. Só que a galera tava, tipo, tudo... Aí a gente não queria te atrapalhar. Como assim, velho? Como assim? Que pô é essa? O cara conversando sozinho na live, mano. 15 minutos, velho. Falando de chupar pau, velho. Ah, é verdade. Mano, eu fazendo uma pergunta... Malte, inclusive se eu não tava, vou te fazer a pergunta agora. Meu Deus. Se o seu melhor amigo... Tá? Uhum. Tivesse morrendo, mano, à beira da morte. E a única maneira de salvar ele fosse chupar o pau do Bolsonaro até o final, mano. Você chuparia? Até... Até saiu o creme-li na boca? Até saiu o creme-li, mano. É, mano. O cara não leva mais dano, velho. Nossa, ia ter que chupar, né? A resposta do Dan foi... Se é meu melhor amigo, ele não vai querer que eu chupe o pau do Bolsonaro. Puta, Dan. Mas... Puta, mas teu amigão, mano. Agora os caras entenderam, né, velho? Não, exatamente, meu amigão, velho. Faz um sacrifício aí, velho. Puta, o creme-li na boca do Bolsonaro é foda, mano. É foda o creme-li na boca, mano. Ah, não. Nossa, Luizão, eu tava espancando, cara. Eu tô palhaço triste, mano. Eu fiquei triste. O jogo acabou. E agora o cara só me sona. O jogo, no resto do game. Como dava pra entender, fiquei de boa. Como dava pra entender, velho? Vocês tinham que adivinhar o que os caras estavam falando. Aí, ó, pra quem que é Eldy Hawks, olha o Eldy Hawks aí, mano. Aí, ó, cosplay do Hawks aí pra vocês, velho. Olha o cosplay do Hawks aí, mano. Pronto, aí Eldy Hawks, gente. Ia ser assim. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Mano, por que tem um Mount, filho? Que porra é essa aqui, mano? As pessoas que estão no meu Discord, Deus amado. No último game, tem que me habituar agora. É nóis, mano. Eu em cima do meu carro. Olha lá. Eu tinha mutado o áudio pra ouvir... Eu tinha mutado o áudio da live pra ouvir um áudio do WhatsApp, velho. Que eu vou trocar de câmera. Que câmera que você usa? Oi, meu amor. Qual câmera? O chat me ignora, então eu fiz um desenho esperando respostas. Ué? Mas eu já tinha visto o desenho. Ah, mano, que saudade do meu carro. Que saudade do meu carro. Nossa, olha como ele é lindo. Puta que me pariu. Caralho, que saudade do meu carro. Tá, eu tô até entrando no disco lá. Qualidade interessante, assim, saca. Que bacana. Mano, eu gosto tanto hoje de como é o meu fundo. Eu gostei tanto de como ficou. Que bonitinho, mano. Mano, eu ali no cantinhozinho. Olha o cantinho aqui, ó. Eu no cantinho, eu no cantinho, mano. Deixa eu... Caralho! Olha que muito louco! Daora, daora. Coisa do mundo. Ela só não é muito bem focada. Por isso que eu gosto de CS, velho. Meu Deus, desenhando emoji do mouse todo dia. Eu AD. Tanto de monitor que eu tenho. Ah, mano, olha o de Natal. Que bonitinho, mano. Eu não tinha visto. Olha que fofinho. Daora. Daora. Ah, mano. Eu fiquei meio triste. Eu fiquei meio... Eu fiquei meio triste. É por causa da sobrancelha. A sobrancelha, assim, deixa meio triste. Eu fiquei meio triste. Ah, mano. Olha que bacaninha. Gostei do meu cabelo arcoíro. Saudade do cabelo arcoíro do Iro. São antes da hora. Só as oito é mó tarde. Ah, Carol! O quê? Então, eu tinha marcado de fazer as missões com o Mount. Vamos fazer as Mounts. Os bagulhos. As Mounts. Você não quer jogar um Fall Guys, não? Meu Deus, eu careca, mano. Você não quer? Se o Mount for jogar Fall Guys, a gente pode fazer a missão aí você. Dan, o Mount que se foda. Nossa senhora. Gente, meus amiguinhos iam jogar comigo. Não, o cara ficou na frente. Não, mano. Pior que eu joguei Fall Guys já hoje. Não aguento mais. Ai, mano. Acabou o Fall Guys pra mim. Eu já enjoei do Fall Guys, velho. Mas você jogou a Nova Season ou o seu cabelo enrola? Jogou, né? Joguei com você aquele dia. Tipo, foi o suficiente pra enjoar. Que bonitinho, kawaiizinho. Olha o kawaii. Puto, o kawaii tá muito puto. Pra mim, o problema do Fall Guys é que eles podem criar 88 mapas diferentes. Vai ser o mesmo jogo, saca? E eu já me diverti o que tinha. O que aconteceu? O que é isso aqui? Que passou já o momento. É o nome... O que é isso aqui? Nossa. Tipo assim... Os mapas deixam as coisas mais divertidas. Só que o problema pra mim é... A Dilson... Mano, eu perco completamente o interesse. Toda vez que eu jogo... A Dilson. Mano, o chat tá de prova. Eu jogo uma partida em que eu perco porque meu time é burro. Nossa, eu lembro dessa foto. Porque eu não quero mais jogar ele. Muito tempo, muito tempo essa foto. Eu tava na faculdade. Aqui, a foto aqui, ó. Aqui. Porque, mano, Fall Guys... Se é só mapa sozinho e eu perco, a culpa é 100% minha. Sabe? Eu acho que eles tinham que voltar com a run de mapa sozinho só, mano. Tinha um mapa que era só sozinho. Na real, era só corrida, né? E aí, não tem corrida em grupo. Mano, por exemplo, se pegar um Pumel Party. Pumel Party, mano, eu já enjoei dos minigames tem muito tempo. Peraí, eu acho que tá a minha foto de fundo, não dá não? Isso aqui é meu olho. Isso aqui é a minha foto de fundo. Eu acho que é a minha foto de fundo aqui. Ah, mano, mas eu gostei. Eu gostei do estilo. Ficou meio... Ficou meio neo... Neocapitalista, mano. Vários jogos, a gente nem caiu junto, mas, tipo, não fazia diferença. A gente só ficava conversando e jogando. É, mano, pra mim, Fall Guys é isso. Ah, do Fall Guys, do Fall Guys. É. Da hora. Não, aquele dia a gente só... A gente só não caiu em uma Kiwi junto. No resto foi tudo junto. E na que a gente não caiu junto, tipo, não fez diferença, saco? É, a gente ficou... Olha o Odissaia dando um passeio, mano! Da hora, o Odissaia dando um passeio. Tamo junto dando um passeio. Bacana, bacana. Nossa, por que que tu tá de coça, menino? Vira a cara aí. A face de impostor. Ele não quer olhar pra mim. A face de impostor nesse ponto, eu tô me achando por que os meus desenhos são tão parecidos uns com os outros. Ah, sou eu meio do mal... Eu... Mount Simpsons? Ah, aqui! Eca, verde escuro... Ah, quando eu joguei o campeonato do Fall Guys, mano! Verde do... Olha, eu... Tá. Aqui eu definitivamente sou um personagem de Divertidamente, mano. Isso aqui eu definitivamente sou um... Fire Guys não, Among Us. Eu definitivamente sou um personagem de Divertidamente, mano. Eu definitivamente sou um personagem de Divertidamente. Mano, eu vou terminar esse game em outro CS. Eu tirando foto! Não, os caras não tem pé em mim, né? Olha, eu tirando foto! Fica bem aqui. Fotinha, fotinha. Vocês não jogaram em um Geoguess não? Não, mano. Eu quero fazer as missões aqui pra eu ganhar a estrelinha e abrir caixa. Ah, pode pá, mano. Ah, que bonitinho. Ah, olha o Kawaii com... Porra, é óbvio, mano. Geoguess era incrível. Kawaii peludaço. Tem muito tempo que ele não fica peludaço. Quer dizer, acho que ele nunca ficou tão grande assim. Só muitos anos atrás. É um jogo da hora, velho. Skin de mapa. Que? Skin de mapa, mano. Imagina, tipo... Eles pegarem diferentes situações pras mesmas cidades e mesmos pontos. Tipo, ah, caiu no Japão, caiu algum dia à noite e no Natal. Ah, da hora. É, o que o problema é que é baseado no Google Shoot View, né? É. O quê? Que o... O que tem alguém? Eu falei brincando que o que falta pra jogar seria ter skin de mapa. Pô, mas tem um cara streamando minha live. Sai daqui, irmão! Sai daqui! O cara streamando minha live! Que porra é essa? Mano, tinha um cara no Discord, numa sala com... Brasil, carnaval. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito. Tá contando o que aí, menino? Vinte e oito pessoas streamando a minha live. Hã? Como assim? O cara tava fazendo uma stream na minha sala do Discord pra vinte e oito pessoas. Pô, a minha live. Tipo assim, a stream era o navegador com a minha live tocando. Mas, amigo, será que não eram pessoas que não conseguiam ver a live? Mas, amigo, será que não eram pessoas que não conseguiam... Tipo assim, problema de rota com a Twitch? Às vezes, problema de rota. Eu acho que, às vezes, quem tá pelo celular gasta menos recurso numa calda de Discord do que vendo live também. Porque o chat da Twitch consome muita banda, véi. Então, às vezes, mano, a pessoa tá vendo... Será que era isso? Ah, não, era a minha live. Ah, era outra live. Ih, aí o Mount baniu os caras à toa. Puta, era a live de outra pessoa. Pior ainda! O cara tá contrabandeando outras pessoas no meu Discord, entendeu? Ele tava dublando o calango. Você baniu as pessoas? Não, eu só desconectei ele da sala. Ah. Entendi. Ele tava dublando o calango. Que? Como assim ele tá... Meu sonho é doblar o calango, mano. Eu liguei, eu liguei. Tá, pera. Ô, eu já contei pra vocês um sonho que eu tive? Não, Luizão. Envolvendo o calango. Um tempo atrás, uns meses atrás, antes de eu conversar com o calango sobre, tipo, sei lá, plano B de vida e tal, né? Sei lá, se ele um dia quiser parar de fazer stream, o que ele vai fazer? Uhum. Dublador, né? E aí, mano, antes disso, eu cheguei e falei pra ele, mano, e eu sonhei? No dia que ele me falou o bagulho. E eu que sonhei que a gente estava no estúdio de dublagem, eu e ele. Você sonhou ou ele sonhou? Eu sonhei, eu sonhei. E aí, o... Eu tava dirigindo a dublagem e eu estava dirigindo o calango. O calango ia dublar. E aí, mano, ele falou... Ah, mas é o que eu quero fazer mesmo. E eu nem sabia. Tipo assim... Caralho! O plano do calango ia ser dublador. E eu nem sabia. Eu sonhei que eu estava dublando, que eu estava dirigindo o calango em uma dublagem. Legal. Deve ser mó da hora de... Eu pulei uma? Onde? Deve ser mó da hora de dirigir o carro do calango, mano. Que carro o calango tem? É um Celtinha do Asport. Um Palio? Não, é um Celta, pô. Ô, vamos jogar o quê? Então, eu estou aqui pra fazer as missões do CS, se vocês quiserem. Eu vou entrar e fazer as missões do CS, então... Mirar. Também na mira. Eu não estou... Na tara de jogar Fall Guys, infelizmente. Desculpa, Montaria. Ah, não se preocupa, mano. Não se preocupa. Tamo junto. E minha sense hoje está... O cara tem milhares de viewers ali. Bom, Montaria, se você quiser jogar e ficar conversando com a gente... É. Talvez eu faça isso, mano. Talvez eu faça isso. Eu estou a princesa. Olha que bonitinho, mano. Que bonitinho. Gostei. Eu adoro quando isso acontece. Quando todos os chats conversam sobre o mesmo assunto. Meu chat está falando aqui agora. O cabelo ou o arco-íris? Ai, ai, ai. Porque eles estão vendo a Fanartes, no caso. A Fanartes. Eles estão vendo a Fanartes. Vai, invita aí, Luizão. Calma, deixa eu só... Vou continuar pinando aqui nos bots. Está difícil aqui para mim, mano. Olha, tem videozinho. A gente tem as mesmas missões para fazer. Olha o videozinho, chat. Tem o videozinho. Tem videozinho. Olha, olha. Olha, olha. Põe o moletãozão. Coroa. Carça pantalonga. Ai, fez o tênis. Botinha. Fez o cadarço da bota. Cara, desistiu da carça pantalonga. Botou a carça grande. Ai, foi lá. Começou a desenhar, escrever, pintar. Ai, pintou, tal. Botou o cotovelo machucado. Se ralou. Botou dois brincos. Inverteu. Ai, botou logo uma cor. Ai, tentou... Ai, botou a pantalonga colorida. Ai, pintou a bota. Ai, desistiu. Botou um rosa. Botou um fundo. Botou um bo... Dois, três. Tamo junto, mano. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Eu precisaria de oito estrelas. Eu? Ah, eu dei, dei, dei. Do chaveado. Como é que é o nome do... Meu Deus. Do negócio. Tamo junto. Tamo junto. Fazer missãozinha. Nossa, tem momentos que eu fiz. Quando eu assisti a Game of the Year. Ah, olha eu no meio da cidade. Perdi. Cadê? Eu não sei quantas árvores. Meu Deus, o que eu fico com as árvores? Essas árvores morreram. Mas eu tô comendo um bolinho Red Velvet. Nossa, é um dos bolos mais sem graça que existe. Nossa, na moral. Bolo Red Velvet. Eu acho você tão sem graça. Eu não entendo qual é o... Pra que você serve? Qual é o seu sabor? É sabor de quê? O que é Red Velvet? Sabe? O que é... Mano, o que as pessoas estão fazendo aqui? Mano, que porra é essa? Que porra é essa? É o que é o sabor de vermelho? É tipo Blue Jam. Blue é sorvete. Azul. Céu azul. Como é? Ah, mano. Eu de Hawks de novo. Mas as pessoas... Olha, chega a tocar um trovão. As pessoas insistem em fazer Hawks, mano. Vou fazer um cosplay. Talvez um dia. Mas como é que eu vou conseguir essa porra desse óculos amarelo? Imposível. Não, vou deixar os cosplays pra atriz, mano. Ah, mano. Olha eu no The Game of... Ai, que bacana. Pareci. Que jogo... Que negócio que tem uns personagens tudo branco assim. Não tem? Blue Ice. Esse mesmo. Que bacaninha, mano. Gostei. Gostei. Megalovania. Megalovania é a musga? Bacana. Bacana. Ah, olha eu. Nossa, eu tô meio pepega. Não, qual que é o nome do emote? Quer ver assim? Qual que é o nome desse emote? É pepega, não é? É pepega. Eu tô meio pepega. Tá porra. Que isso? Caralho, eu virei um homem... Nossa, será que eu com 30 anos vou ser assim, mano? Barbão. Nariz vermelho. Chega da rinita. Deixa eu passar um negócio aqui. Parece o que a Carol falou? Da hora, mano. Da hora. Gostei. Gostei. Parece o Andrew Garfield. É mesmo. Caralho, parece mesmo. Parece mesmo. Parece mesmo. Legal, legal. Gostei, gostei, gostei. Ah... Ah lá, eu! Divertidamente! Tamo junto, tamo junto. Oi, mal. E aí, mano? Você gosta de sushi, mal? Porra, Dan. Eu gostava pra caralho. Aí, depois que eu parei de comer carne e peixe, eu comecei a comer uns que não tem carne e peixe. Eu não gosto tanto assim quanto eu gostava antes. Dindo vermelho, dando cotoco mal, porque ele é um corno. Você conseguiu virar vegetariano, tipo, suave? Foi suave. Foi suave. Foi... 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 Como é o nome? Trans... Foi numa... Foi de pouco em pouco. Transação. Foi numa trans, exatamente, mano. Exatamente. Que bonitinho. Nossa, mano. Dan, resumindo esse modo, é eu, você contra os bots. Sério? Nossa, sério? É. Eu de imposto marlito? Caralho, eu tô parecendo... Nossa, parece splash de jogo, mano. Bacana. 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 Gostei, gostei. Oi, Chaz. Primeira vez que eu posso falar aqui. Ah, eu putona, mano. Bacana. Gostei. Putona, putona. Ah, mano. Que isso? A Carol chorando, velho. Coitada. O que aconteceu com ela, chat? Unhé, unhé, unhé. Estou triste. Bacana. Guga palhaço. Guga palhaço. Olha. Agora eu virei um personagem de... Diário de um banana. Tamo junto. Nossa, eu perdi alguns subs, mano. Eu juro que eu já vejo subs, gente. Nossa, tem sub de uma hora atrás que eu não vi do Ramon Antunes. Obrigado pelos oito, Ramon. Um beijão pra você, meu mano. LucasRBM7, obrigado pelos dois meses com o Prime. Montaria, tamo junto, mano. Um grande beijo, Lucas. Obrigado pelos dois meses. Muito obrigado pelo Prime. Shiro, muito obrigado pelo sub também. Um beijão, Shiro. DanBartemes, obrigado pelo sub. Gift pra SoulNat. Um beijão. Ah, parece Gravity Falls. Pode ser também. Pode... Ah, aqui, Gravity Falls. É isso. Tamo junto. Obrigado, DanBartemes. Muito obrigado pelo sub. Gift. Um beijão pra você. Minli8, obrigado pelo sub com o Prime. Tamo junto, Minli8. Nossa, pera que tem cabelo cair na minha cara. É nóis, Minli8. Obrigado pelo apoio. Um beijo pra você. Obrigado pelo Prime. E muito obrigado, GabrielMSR, também, pelo sub com o Prime. Tá chorando sim, Guga. Ah lá, lágrimas. Obrigado, GabrielMSR. Obrigado pelo Prime. Um beijão, mano. Tamo junto. Tia em cima, Dan. Que isso? Eu virei um... Teletubbies. Eu tô mijando. Ah, não. Tô com uma faca. Caralho, eu pareço um Teletubbies. Nossa, eu fiquei com um pouco de medo desse desenho, não? Não passa um pouco de medo desse desenho? Ah, meu pescocinho. Deixa eu ver. Tamo no final? Ah, tamo no final pra caralho já, na real. Mount derretido com meus microfones, foda. Nossa, eu derretendo. Olha que cabelo rosa bonitinho. Saudade do cabelo rosa. Tinha o corpo, velho. O que tá acontecendo aí? Ah, que bacana. A gente tem que ficar escondido, Luiz. E deixar eles virem só e foda-se. Olha lá, olha lá. Nossa, eu sei como é esse. Eu já joguei isso. Eu já joguei isso no último Winnie. Ah, mano, elas vão se sentar no meu pé, velho. Ah, que bonitinho. Olha lá. Foi na cadeira do Mount. Ah, não. Ah, não. Você não fez uma fanária da minha cadeira. Ah, não. Ah, não. Você não. Nem fudei ainda, mano. Nem fudei ainda. Olha lá, mano. Que bonitinho, mano. Olha lá, eu. Ah, fofinho, fofinho. Então, o que tem a ver eu me maquiar com a minha orientação sexual? Olha, eu falei isso. Caralho, gostei do desenho. Gostei do desenho. Eu passando o quê? Passando blush. Mentira, porque eu não passava blush. Era muito difícil eu passar blush. Que isso aqui, velho? Peraí, chat. Ah, tá. Bonitinho. Bonitinho. Olha lá o Mount. Ih, cara, o que eu fiz? O Mount D, o Mount D, mano. Ó, ó. Ó, 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 ó. Nice, nice. Ah, olha eu. Ó. Legal. Nem fudendo. Eu. Luiz. Zerozão. Cap. Luba. Não, não identifico. Tris. Ah, calango. Tatuagem no braço. Calango. Ah, não. Essa aqui. Tatuagem colorida. Quem tem uma tatuagem colorida dessa? É o Guaguá? Ah, não. O Guaguá tá aqui. Tá. Calango. Tris. Felps. Selbit. Bebê e Duda? Ah, é o Raquim. É o Raquim. É o Raquim, talvez. Bebê e Duda. Karol. Não sei. Guaguá. Gabi. Calera. E Dan. Ah, será que eu bastei? Quem é essa pessoa? Ah, não. É o Luba. O Raquim. Ah, tamo junto, mano. Que da hora. Gostei. 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 Tamo junto. Sorrisão. Sorrisão. Mount maquiado. Olha lá. Caralho, que zolhão, mano. Parece que eu sou. Olha o Among Us morto. Coitado. Puta, Among Us. Foi de beijo. Ah, é o João. Pode ser o João. Mas é que o João não usa o cabelo solto, né? Eu tô com medo do que tem aqui. Peraí. Ah, são as duas últimas, mano. Eu lembro dessa, mano. Eu gostei pra caralho dessa. Olha que bonitinho, mano. O narigudão. Parece que tô de rinite. Eu vi essa. Bonitinho. Bonitinho. Nossa, como é que você consegue saber que é da Shur? O bagulho escrito aqui. É... E eu, putona. Palhacinho, mano. Que bonitinho. Gostei. Uma salva de palmas. Deixa eu escrever aqui. É... Checkpoint das fanart. Tamo junto. Mandei o checkpoint das fanart. Tchau. Tchau.